Oi, nesse vídeo a gente quer deixar pra você a nossa mensagem de final de ano. Esse ano de 2016, assim, numa abordagem geral, ele foi super produtivo pra gente, porque a gente conseguiu colocar em prática vários projetinhos que a gente tinha em mente e um dos principais foi começar a colocar vídeos diários no nosso dia a dia, no Snap, no Instagram e o retorno que a gente vem tendo nesses vídeos, nessas postagens, está sendo super legal. Pra 2017 a gente vai trazer muitas novidades, sempre se baseando nas sugestões que vocês mandam pra gente, né? E aliando as tendências de fios, de cores, de peças, enfim. A gente tem novos projetos em mente, espero concretizar e pra 2017. A gente quer desejar pra você e pra sua família um Feliz Natal, esperando ter a sua companhia com a gente em 2017 e que esse novo ano que se aproxima seja um ano de muitos sonhos realizados.